A população em um momento mais complexo como esse que estamos vivendo agora. E eu quero agradecer e muito a sua audiência neste feriado. O MG Record termina aqui. Fique agora com o Jornal da Record. E na sequência tem a estreia da novela Apocalipse e depois Jesus com o Nascimento. Tenham todos uma excelente noite. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri